Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos indo ali na roça pessoal, hoje é dia de fazer pamonhas Oswaldo está aqui com a carriola, dá um alô pessoal Nós vamos ali colher milho, o sol já está quente já trabalhamos um pouco aqui de manhã e vamos ali colher um pouco de milho para fazer umas pamonhas e vou mostrar aqui um pouco para vocês Vamos lá na roça junto com a gente pessoal Teve gente que falou para mim, mostra um pouco do verde O sol já está bem quente, é umas 10 horas da manhã Vamos abrir aqui a chave Tem gente que fala porteira, tem gente que fala colchete Mas aqui, a gente não vai trazer muito não A gente vai ser só na nossa carriola Aqui tem gente que fala carrinho de mão Nós aqui falamos de carriola mesmo Aqui tem uns pés de gergelim Vamos lá Vamos lá Vamos lá, onde nós vamos pegar primeiro Mas esse daí é aquele milho amarelinho? Não, aqui amarelinho não tem nada Oi? Ah é? Gente, nós plantamos um milho aqui E tem um milho, gente, que ele é bem branco Assim, branco assim A espiga é amarelinha, né? Mas a gente vai ralar o milho e fazer alguma coisa Fica muito branco, fica sem sabor Olha aqui, pessoal Olha aqui, pessoal Está vendo? Olha, uma espiga Comeu quase que a espiga todinha Olha É muito difícil da gente plantar E a gente foi na cidade e esqueceu de trazer o rojão Teve gente que falou Marlene, solta o rojão Que espanta elas, né? Porque é complicado, gente A gente plantar as coisas tudo muito caro É semente A semente de milho, gente Está um absurdo Para a gente comprar para plantar, né? E adubo, né? E a preparação de terra é muita coisa, né? E depois os bichinhos vêm e estragam tudo, né? Porque ele não mexe numa só, né, gente? Se mexesse em um e fosse consumindo Consumindo ela toda Tudo bem, né? Mas elas vão mexendo E vai estragando tudo, né? Ixi, vai destruindo É complicado Bem difícil, hein? Está bem difícil Mas é assim mesmo, né? Vamos indo aí Como eu estava falando para vocês, gente A gente vai fazer o angu Fazer um cural A semente desse milho que a gente comprou aqui Ela é muito boa Deu uns espigas muito grandes Só que não é muito gostoso Não é saboroso Para a gente comer O angu fica meio branco O cural também Não fica aquele angu amarelinho Não fica um cural amarelinho Mas a gente vai Vai fazer um pomonho assim mesmo Vamos lá Oswaldo está ali no meio Colhendo Sumiu lá, gente Está lá no meio colhendo Está bem quente, pessoal Está bem abafado aqui no meio Olha aqui pertinho Tem um pé de maracujá Aqui na cerca Olha como que carregou, gente Olha como que carregou Coisa mais linda Está até ali Está passando no chão E olha a quantidade de maracujá aqui Não dá nem Um, dois Nossa, não dá nem para contar Tem uns 20 maracujá Num lugar só Muito bacana Aqui, ele foi nascer Está produzindo Olha que maravilha Tem uns bem grandão Bem bonito Olha aí A nossa roça A nossa roça fica aqui do lado, gente Do nosso seringal Pensa numa sombra maravilhosa E numa paz Maravilhosa também Aqui tem umas mangueiras Aqui no chão Aquela mangueira de gotejo E elas vão estragando E elas vão estragando Gente, tá Elas vão estragando Às vezes um uso só Que a gente faz Numa irrigação Já perde bastante mangueira Essa daqui já foi descartada Depois a gente Acaba juntando aqui E enrolando E colocando no monte só Por enquanto Aqui na beirada da cerca Vamos colher um pouco de milho Aqui Oswaldo já colheu um pouquinho Gente, nós já estamos aqui no final Olha o que o Oswaldo fez aqui Ele colocou uns bambus E colocou uns sacos nas pontas Para poder espantar Aqui já é a divisa Essa cerca aqui já é Do lado de lá já é outro sítio Aqui Dessa cerca para cá É da gente Da cerca para lá já é um outro sítio Então essa cerca já Nós chamamos cerca de divisa Está dividindo Ele colocou mais uns bambus Ali em cima Com sacos Para ver se espantam um pouco As maritacas Mas é difícil Eles estão aqui espalhados Em tudo quanto é lugar Acho que vocês não estão ouvindo Mas a gente está ouvindo aqui A cantoria delas Vamos pegar mais um pouco de milho Aqui gente E vamos para casa Colhemos uma carriola bem cheia Gente E vamos levar lá em casa Aí o Oswaldo vai vir buscar Um ou outro aqui Mais uma carriola de milho Ele está achando que aquela lata As paia está a minha pequena Vamos escolher umas espigas maiores aqui Aqui ó Chegamos com o milho Gente O Oswaldo vai voltar lá Buscar mais uma carriola Oswaldo Ele vai pegar mais um pouco Porque ele quer fazer bastante pamonha Ele quer fazer bastante pamonha Olha lá O Oswaldo buscou outra carriola Gente De milho Aí ele já está aqui cortando Está cortando E colocando nas caixas E a gente vai tirar as palhas Enquanto ele está cortando aqui Gente Eu estou fazendo dois queijos Tem tudo isso ainda Não é só mexer com a pamonha A gente estava esperando a família Para poder vir Para fazer as pamonhas Né Oswaldo O milho já está quase que Querendo endurecer Vai ter alguns espigas aqui Que a gente vai ter que descartar A gente estava esperando a família vir Mas Aconteceu os imprevistos E não puderam vir E a gente vai fazer um pouco aqui Quando eles vier nos visitar Eles vão Saborear das pamonhas também Vai dar bastante Gente E quando a gente mexe com a pamonha Quem mexe aí sabe É o dia todo É salida É o dia todo Tá Mas eu vou mostrando aqui Um pouco para vocês O milho está muito bonito Depois eu vou mostrar Depois de descascado As espigas Como que está Tá Aí é bom que ele dá uma batida só E já Aí não estraga a palha Né Oswaldo Porque é ruim se bater Duas, três vezes Né Aí ele dá uma batida só Gente Já fica no ponto Não pode bater várias vezes No pé da espiga E se bater várias vezes Aí estraga a palha É uma batida só Já deixa certinho E maravilha Vamos lá Terminar de fazer meus queijos Aqui para me ajudar ele Gente Olha aí As palhas Estão maravilhosas Começou já a tirar as palhas Acabei de fazer os queijos Gente Agora Vou ajudar aqui o Oswaldo O galo está bravo ali Parece que tem gavião ali Olha o milho Como eu falei para vocês A gente estava esperando O pessoal A família Vir para Estar fazendo a pamonha Aqui todo mundo junto Porque quando tem várias pessoas É bem mais fácil Um vai cortando Outro já vai tirando as palhas Outro já vai tirando o cabelo do milho Outro já vai ralando Então o negócio rende O trabalho rende Com bastante gente é bem melhor E como a gente estava esperando E a família não pôde vir Depois aconteceu os acontecimentos E o milho já está Está quase que passando já Gente Tem uns espigas bem duras Oswaldo estava falando Que tem uns espigas Que nem vai dar para Para estar ralando Não é Oswaldo Está duro já? Então a gente vai aproveitar O que dá para aproveitar Então vamos lá O trabalho aqui Gente Eu vou começar a ralar aqui agora Aqui gente Estamos aqui na lida Quem já fez pamonha sabe Como isso aqui é bom Dá bastante trabalho Faz bastante lambuza Mas é muito bom É uma delícia Não tem coisa melhor A gente fazer E a gente consumir É uma delícia Tá bom? Já ralamos bastante Vamos acabar bem de tardezinha Mas é assim mesmo Dá bastante trabalho Aqui gente Estamos temperando De sal De doce O cachorrinho está brincando Com a perna do Oswaldo Aqui estamos Pando banha de porco Estamos temperando ainda Não terminamos ainda não Estamos colocando Os temperos aqui Vamos fazer de sal E de doce E é claro que a gente Vai colocar o queijo aqui Gente As coisas de milho Atraem muito mosquito E muita mosca também Quem mexe com milho Sabe disso daí Principalmente no sítio Atrai muito essas coisas Esses bichinhos Indesejáveis Então a gente tem Aqui os panos Estão aqui Gente Os panos estão aqui A gente deixa o tempo todo Tampado Para não ter perigo Com a mosca e mosquito De cair dentro Estamos temperando E já já A gente vai começar A encher Gente Estamos aqui Com a pomonha Toda a massa A massa toda temperada Esperando A nossa fornaia É no tempo E olha aí Olha que benção Agora eu vou acender Aqui o fogão de lenha A gente vai fazer Aqui mesmo Vai demorar Mais um pouco Porque o tachinho Que eu tenho aqui Não cabe tanto Igual o tacho Lá da fornalha Mas vamos fazer Aqui no fogão de lenha Mesmo Aqui pessoal Estão mexendo As pamonhas A gente faz Tudo como antigamente O pedacinho De queijo A gente amarra Com o imbira Também São os amarrinhos Mais fáceis Que tem aqui Na roça Gente Já colocamos Uma remessa Lá Fogo está lá Todo vapor Já colocamos Uma remessa Tá E estamos Enchendo aqui Vamos Vai ter que cozinhar De duas vezes Né E está chovendo Gente Já está até escurecendo A chuva foi bem forte Choveu bastante Para nós é uma maravilha Né pessoal A chuva aqui para nós É uma maravilha Já está bem de tardezinha Gente Falei para vocês Que a gente começou tarde Né Já está bem de tardezinha Ostro vonzão Está um tempão de chuva Gente Para nós aqui A chuva é uma maravilha Né Põendo aqui O nosso queijo Está tudo aqui Tem gente que fala pessoal Amarrar a pamonha Que eu gosto A gente amarra Que a pamonha Que a pamonha Desmancha tudo Depois Na hora que está cozinhando É muito difícil A minha desmanchar Às vezes É Às vezes Soltam Uma ou outra Né Mas é Difícil Tá Alguma que desamarra Que se solta Da capa Se solta Uma palha Uma da outra Já está quase Pervendo a água Olha aqui Gente Tiramos Uma remessa Mas foi só A de sal Que a gente faz A de sal E a de doce Não é em todas Que eu estou colocando Queijo Uma tinha queijo E a outra Não E aí Ficou bom? Muito bom Muito bom Né? É uma delícia Gente Olha aqui Ó Tá aqui Meio que no baixo Aqui Por causa da correria Viu pessoal? Ó E agora A gente vai É Dar continuidade Né? Como é aqui No fogão A lenha Então tem que Cozinhar De menos Né? Porque o meu Fogão A lenha Não é tão grande E o tachinho Também não é tão grande Né? Então a gente vai ter A de sal Deu pra fazer Tudo de uma vez Né? Cozinhar tudo de uma vez Mas a de doce É um pouco mais Então vai Ter que cozinhar De duas vezes Então vamos lá Continuar o trabalho Aqui Olha aqui Gente Terminamos Tá? Essa daqui Foi a de doce Já é Mais de oito horas Da noite Tá? Nós começamos Muito tarde Então terminamos Muito tarde Né? Fizemos mais de doce De que de sal Ó Já comemos aqui Algumas Né? Várias Né? E é isso daí Eu vou abrir uma de doce Aqui agora Pra ver como que tá Aqui a gente usa Muita lanterna Gente Ó as pilhas do farol Do Oswaldo Aqui que ele tava usando Acabou tirando uns Tira as que tá descarregada Coloca as que tá carregada E assim ele vai lá Deixando aí Tá? Mostrando aqui pra vocês Gente É A maravilha Né? Como é bom a gente Morar na roça Ter esses privilégios Aí ó Tá? Eu sei que quem mora Na cidade também Às vezes consegue Ou compra Ou vai lá na roça Vai lá no sítio Vai lá na fazenda E faz né? A pamonha lá E depois leva pra cidade Né? Mas a gente ter Né? Você poder plantar Poder É Cuidar ali da plantação Né? Depois ir lá Colher Né? E preparar tudo isso É totalmente diferente É uma vida totalmente Diferente Tá? Pessoal Olha ali ó Olha lá na frente Ovo Na bacia Abacate Banana Mamão Tá? As bananas já tá até estragando Gente Amanhã a gente já Dá pra criação Então é isso daí gente Isso daqui é uma riqueza Né? É Que dinheiro nenhum compra Né? Dinheiro nenhum compra Esse prazer que a gente tem De viver na roça De poder plantar Colher É um assim É só quem vive Né? Só quem vive Sabe Quem planta Cuida Colhe Né? E gosta de fazer isso Gente Isso além de De ser muito satisfatório De fazer muito bem Pra gente Né? É A gente que tem Que faz isso daí É um prazer Né? A gente faz assim Com maior amor Tá bom? Então é isso daí Olha aí que delícia Gente Maravilhoso Hein? Vamos degustar ali Uma pamonha agora Né? A de doce Porque a de sal Eu já Já comi também Né? Já comi a primeira de sal Agora vamos aqui Agora a de doce Né? Vamos experimentar aqui Né gente? Ver como que tá aqui Essa delícia Quentinha Tá saindo fumaça É muito bom É muito bom Olha aqui A de doce Ela é mais amarelinha Né? Por causa da açúcar Ela fica mais amarelinha E ela pode ficar mais É macia Né? Fica mais macia Gente Olha que delícia Olha que delícia Isso é muito bom Demais Maravilhosa Maravilhosa Gente Então é isso daí Você que ainda não mora na roça Gente Vai morar na roça Pra vocês terem esses privilégios aqui Tá bom? Olha que maravilha aqui Ó Tá? Um grande abraço a todos vocês Gente Até a próxima Tchau, tchau Vou comer aqui minha pomona E depois vamos tomar um banho Né? Aqui na roça Pessoal Como muitos pensam Pensam que a gente dorme cedo Né? É o contrário Gente É que nós dormimos tarde Tá bom? Nós não dormimos muito cedo Não É muito difícil O dia que nós vamos dormir Antes das 10 horas da noite Tá? Porque na roça é assim Enquanto tá Você tá enxergando Enquanto tá claro A gente tá lá no quintal trabalhando Cuidando dos bichos Cuidando da horta Cuidando das plantas Né? E... E assim a gente Quando a gente vê Já escureceu Né? Aí a gente entra Vai pra dentro de casa Às vezes vai mexer com a janta Né? Vai lavar uma louça Né? E quando a gente vê Já é 9 horas da noite Mas é assim mesmo Né gente? É muito prazeroso Tá? É uma vida maravilhosa Só quem Como eu disse aí Né? Só quem vive sabe Ok? Um grande abraço A todos vocês Gente Até a próxima Tchau, tchau E aí? Vamos lá? Saborear uma pomonha? Muito bom demais Tchau, tchau 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 Tchau